A gente segue agora com mais um destaque desta terça-feira, veja só. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, defendeu hoje a regulamentação das redes sociais contra o que classifica como ataque à democracia. O ministro ressalta que em um primeiro momento o mundo entendeu que as redes deveriam ser livres, mas que a regulação se torna imperativa. Barroso também acrescentou que é preciso, abre aspas, acertar a dose para não matar o paciente, fecha aspas. Acompanhe. A verdade é que nós vivemos um tempo em que temos que ter atenção para proteger a democracia em relação às milícias digitais, aos terroristas verbais e às pessoas que se apresentam como jornalistas, mas são na verdade traficantes de notícias falsas. Gente que dissemina o ódio, a mentira, teorias conspiratórias e ataques à democracia. Sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro e o debate em torno das urnas eletrônicas, o ministro Barroso garantiu que o TSE venceu a guerra da desinformação, apesar da onda de notícias vindas do Poder Executivo. Enfrentar a desinformação inundando o espaço público com informação correta e verdadeira e respostas imediatas. Esse foi o primeiro eixo que nós adotamos. Segundo lugar, para evitar cerceamento à liberdade de expressão, o nosso foco foi nos comportamentos inautênticos mais do que no conteúdo. E em terceiro lugar, nós nos esforçamos por produzir educação midiática da população, para que as pessoas entendessem o papel das mídias sociais, o que significa a circulação de informações falsas. Os democratas e as pessoas de bem precisam estar atentas. Aconteceu alguma coisa que de repente liberou. Todos os demônios saíram à luz do dia sem cerimônia. Os fascistas, os racistas, os supremacistas, os homofóbicos, os misóginos, os antiambientalistas. É preciso resistir dentro do quadro da democracia. Luiz Roberto Barroso defendeu que somente as redes sociais com sede no país devem atuar no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal participou de uma sessão solene na Câmara dos Deputados para receber o prêmio Transparência e Fiscalização Pública pela condução das eleições de 2020. Guilherme Fiusa. Olha, ele traz então a informação, segundo ele, de que reagiu contra a fake news com uma inundação de verdades. Uma dessas verdades que ele está chamando de verdades foi que o Tribunal Superior Eleitoral, presidido por ele, espalhou que o sistema eleitoral atual das urnas eletrônicas é inviolável. Então, foi uma mentira propagada pela instituição presidida por ele. E ele está ali, seja no Congresso, seja no gabinete, seja nas palestras particulares, nas lives, que o Luiz Roberto Barroso e outros ministros do STF fazem. Eles estão ali com a sensação de que realmente podem deixar a realidade lá fora. Eles estão realmente acreditando que fazem parte de um clube indevassável, inexpugnável, que ele pode fingir que está caçando o mal em defesa do bem, com uma retórica rala, com uma laranjada retórica como essa que ele apresenta. Bem, o que nós verificamos de real é que o sistema não só é violável, é vulnerável, como foi violado. E este tipo de insegurança eleitoral, o ministro Barroso acredita que pode empurrar para debaixo do tapete, que é o que ele fez numa intervenção flagrante sobre o Congresso. Ele está lá, o Congresso é a casa dele, porque ele foi lá operar uma comissão temática que tratava do voto auditável. Ele não quis o voto auditável. Como é que alguém que quer a verdade, que quer a transparência, não quer a auditagem de um processo eleitoral? Dá para entender isso? É um pouco difícil de entender. Agora, o que a gente percebe, Vitor, é que essa cantilena, quer dizer, o nosso público aqui, que é bastante esclarecido, ele já está cansado de saber que o novo nome da censura é combate a fake news. As mídias sociais e suas milícias, isso não existe. Isso é uma construção subliterária. As mídias sociais são o espaço da opinião pública. A opinião pública se manifesta por meios digitais e também, evidentemente, nas ruas, como nós temos visto. Eles não, eles não veem. O ministro Barroso, ele faz parte de uma corte cuja composição atual é uma das grandes motivações da revolta nacional. Uma revolta pacífica, madura. O 7 de setembro, já citei, tinha no Supremo Tribunal Federal um dos seus principais objetos de crítica, exatamente por essa postura dissimulada. E eles querem ir para cima de quem? Para cima da opinião pública. Para cima da opinião pública que é capaz de criticar de forma responsável o Supremo Tribunal Federal. Para cima da opinião pública que é capaz de trazer com toda clareza as falhas do sistema eleitoral, os abusos dessa corte, que soube identificar, soube ver esta manobra comandada por esse mesmo ministro Barroso para fazer um transplante de consciência na comissão do voto auditável. E isso aconteceu na cara de todo mundo. O ministro Barroso, evidentemente, ele está preocupado com esse novo nome, de gabinete, disso, milícia, daquilo, porque a liberdade de expressão não lhe interessa mais. A liberdade da circulação de ideias e conhecimento não interessa mais a esses personagens que acreditam que podem viver numa redoma, que podem viver numa bolha. Então, o discurso do ministro Barroso é um discurso contra a liberdade de expressão e, infelizmente, encontra ressonância hoje em parte do Congresso Nacional, com essa tentativa de transformar opinião, de transformar livre circulação de informação em crime, para que aqueles inquéritos absurdos, tipo o inquérito do fim do mundo, não é isso? Supremo Tribunal Federal, que é o inquérito das fake news, que eles deixem de ser apenas a roubos de ministros que vão e censuram, nessa corte a qual pertence o ministro Barroso, censura a rede social. O próprio Google manifestou-se nesse mesmo inquérito afirmando temer censura prévia a partir de atos desse inquérito do STF, não é isso? Então, esses personagens, eles estão acreditando com o apoio de gente no Congresso Nacional, que vão criminalizar a opinião e poder perseguir com base em nada, porque, evidentemente, que a partir de uma lei dessa, fake news, se eu tiver o condão, a caneta, o mandato para tal, uma autoridade judiciária, por exemplo, fake news, eu classifico tudo aquilo que eu não gostar de ouvir. Ricardo Salles. Veja, falávamos há pouco aqui desses 20 anos de esquerda no poder e, consequentemente, tudo aquilo que é consequência disso. Bom, muito bem. O ministro Barroso é uma pessoa muito preparada, qualificada, inteligente, muito gentil, inclusive eu tive a oportunidade de estar com ele por mais de uma vez, enquanto ministro, e, de fato, ele tem as posições dele, posições dele que foram, inclusive, talvez os motivos pelos quais os governos do PT o escolheram como ministro supremo. O que a gente está vendo é que eu faço uma analogia. Nos Estados Unidos, havia uma juíza da Suprema Corte que faleceu no ano passado, chamada Ruth Ginsburg, e ela era uma pessoa com convicções progressistas, chamada ala liberal da Suprema Corte americana, conhecidas, e diria até análogas ao que manifestou aqui o ministro Barroso, mas com uma diferença fundamental. Ela falava de maneira restrita, nos autos, como, ademais, a Suprema Corte americana faz, com pouco ativismo fora da corte, ela tinha as suas visões externadas nos seus votos, nos seus posicionamentos, o que é natural. É natural lá, natural aqui. O que extravasa é justamente isso que o Fiusa que destacou agora, que é o ativismo. Quer dizer, um ministro do Supremo ir ao Congresso fazer o convencimento de um ponto de vista. Isso não é normal. Isso deveria ser a exceção e não tem sido. Então, este é, talvez, o ponto fundamental da crítica a ser feita. Eu acho que aqui nós vamos ver, ao longo dos próximos anos, talvez, espero que seja assim, um arrefecimento desse ativismo, porque a sociedade brasileira, tanto à direita quanto à esquerda, ora um lado, depois ora o outro, continuam notando esse excesso de posicionamento, esse ativismo judicial e extrajudicial no tocante a essas ações que se dão, por exemplo, como esse pronunciamento no Congresso Nacional. O fato, como disse também o Fius aqui e a Cris, é que, por exemplo, no caso das urnas, qual é o impedimento em você ter o voto impresso? No que isso atrapalharia a capacidade de auditar o voto se, além do voto digital na urna eletrônica, que seria mantido? Isso não foi bem dito. O voto eletrônico continuaria na urna e imprimiria um papel que permitiria, por exemplo, ser auditado. Qual é o prejuízo disso à democracia? No que isso implica em ser fake news? Não é verdade. Você teria um mecanismo a mais e, ainda assim, se lutou muito contra isso. Então, essas coisas, eu acho que vão, deverão, em algum momento, se estabilizar no Brasil porque, nesse grau de ativismo, não é possível. Cristina Grêmio. Olha, eu estou aqui lendo algumas mensagens de telespectadores do Pingos, que, por acaso, tem meu WhatsApp. vão comentando o jornal junto comigo e dois ou três aqui me perguntando que tipo de antiácido nós tomamos para conseguir comentar esse tipo de absurdo que a gente exibe, aqui essas coisas que a gente tem que ouvir de ministros iluminados ou as notícias em relação à soltura e descondenação de bandidos. E eu disse, olha, é só respirar fundo mesmo e pedir a Deus paciência porque realmente é um tapa na cara atrás do outro, né? O ministro Barroso fala em terroristas verbais. Devemos ser nós, os terroristas verbais. Milícias digitais. As milícias digitais que ele diz é qualquer um que coloque qualquer opinião diferente daquela que os iluministros têm, que as agências de checagem, que nesse mesmo discurso aí, ele disse, se vangloriando. Nós restabelecemos a verdade contratando agências de checagem para inundar as redes sociais de verdade. Que agências de checagem é essa? Só checam o que querem. Printam a nossa imagem, botam carimbo de produtor de fake news em cima da gente e acham que vão jogar 30 anos de jornalismo sério no lixo. A nossa credibilidade foi construída dia após dia reportando fatos. Fatos. Não adianta inventar narrativas e plantar narrativas porque o povo não é bobo. Eu sempre digo isso. A população tem muito discernimento e atualmente tem muita fonte de informação. Vai direto na fonte. Vai ouvir o discurso inteiro do ministro e contestar palavra por palavra se quiser. Não foi resolvido, ministro, o problema da dúvida legítima que o brasileiro tem em relação à idoneidade não só das urnas eletrônicas, mas principalmente da auditagem. O brasileiro quer contagem pública de votos. Existem movimentos, grupos organizados fazendo abaixo-assinado, se organizando pela internet há meses. Não pense que ignorar as manifestações do dia 1º de agosto que pediam a aprovação do voto impresso auditável que não aconteceu, vamos lembrar, por manobra, por ativismo político do senhor, do seu colega Alexandre de Moraes e outros ministros. Fachin, se não me engano, também esteve junto com líderes partidários no Congresso, isso a Constituição não permite. É por isso, por essas e outras que existem um monte de pedidos de impeachment lá na gaveta do Rodrigo Pacheco, pedidos de impeachment de ministros. A população vê tudo isso, vai entendendo as manobras e continua na dúvida, porque vários dos que nos assistem agora viveram, eles próprios, a experiência que resultou, que foi denunciada e resultou na cassação do mandato do deputado Francisquine aqui do Paraná, um dos mais votados do Paraná. Jogaram no lixo 500 mil votos de eleitores paranaenses e o mandato de um deputado que representava todas essas pessoas porque ele ousou comentar que estava recebendo relatos, inclusive vídeos, de muitos eleitores que digitavam um na urna para digitar 17 que iriam votar no presidente Bolsonaro. Quando digitavam um, aparecia o 13 do candidato Fernando Haddad. Agora vão printar a minha imagem aqui, botar carimbo de fake news em cima de mim, as agências de checagem contratadas pelos iluministros para inundar a internet de verdade? O brasileiro não é bobo, a gente vê as coisas e usar essas palavrinhas bonitas, tivemos foco em comportamentos inautênticos, produzimos educação midiática, ele acha que ele educou o brasileiro a ser bem educado na internet e jamais, nunca mais na história desse país ousar questionar o sistema eleitoral brasileiro, que assim como o de Bangladesh e Butão é infalível, só esses três países do mundo tem esse sistema ultra mega seguro e confiável que não precisa de um comprovante impresso. E aí para terminar, ele vir dizer que os crimes, que essas milícias digitais, esses terroristas verbais, essa inundação de fake news, esses discursos de ódio que são sempre dos outros, não da turminha progressista que apoia esses discursinhos dele, todo esse lixo eletrônico que se produziu veio junto com uma série de crimes, assim como se os crimes fossem cometidos por pessoas que ousaram questionar o sistema eleitoral ou qualquer outra coisa, como agora se questiona, por exemplo, a tirania do passaporte sanitário. Então são criminosas essas pessoas e não aquelas que institucionalizam a corrupção, que acoplam vários ao seu redor para serem serviçais do crime, e que colocam, aparelham as instituições para sugar todo o patrimônio brasileiro como fizeram nos governos passados. Esses não são criminosos, criminosos somos nós que ousamos trazer perguntas legítimas, dúvidas legítimas, que deveriam estar sendo sanadas com transparência e não com arrogância verbal numa fala de veludo, assim, muito macia para parecer convincente. E antes do comentário do Zé, você tem um recado importante aí, né, Salles? É, um recado aqui da nossa Ana Paula Henkel, que está assistindo o programa, mandou um beijo para a audiência maravilhosa aqui do Pinhos nos Isos. Então está transmitido o recado da Ana. Boa! Diga, Zé. Pois é, né, o Luiz Roberto Barroso é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não será o presidente na próxima eleição, né, será outro presidente. Acontece o seguinte, como pode um presidente do TSE, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, defender o fim das liberdades, né, de expressão que são garantidas pela Constituição? Quando ele fala em tolher essa liberdade, ele fala em cortar a liberdade de comunicação, de expressão. Isso porque essas páginas sociais hoje são a verdadeira nova comunicação do mundo, que complementam essas comunicações, complementam as TVs, os rádios e os jornais. Quando ele chama de traficante, veja bem, traficante de fake news, ele está certo de que existem pessoas que são pagas para publicar notícias falsas. Ele tem essa certeza dentro dele, né? Isso me entristece. Hoje mesmo, eu conversei com um importante integrante do governo, do presidente Bolsonaro, que dizia o seguinte, censurar, jamais, controlar, nunca. O governo vai manter a liberdade de expressão e, por isso, não vai tentar essa história que o Barroso está dizendo aqui de controlar os novos veículos de comunicação, que são os canais de internet. É impossível. Eu já li muito sobre isso, né? E isso não é uma luta só do Brasil, né? De tentar regulamentar isso, né? Eu digo isso de uma maneira jocosa, mas mostrando um setor. Alguns dizem muito difícil e outros dizem impossível. Alguns falam em possibilidades e outros dizem que não há como você controlar. Aí ele fala, nós precisamos, e ele ouviu representantes dessas páginas, autorizar o funcionamento aqui no Brasil só de empresas que sigam as regras, ou seja, definir regras. Isso é impossível. Um site pode estar em qualquer lugar do mundo ou em vários países ao mesmo tempo. É assim a nova comunicação. Eu até acho que deviam responsabilizar, responsabilizar, censurar jamais. E essa censura vindo exatamente do ministro do Supremo Tribunal Federal me incomoda e muito. Porque, veja bem, o presidente Bolsonaro é colocado como o ditador, é colocado como genocida, mas, veja bem, é ele quem fala mais aqui de liberdade. Entendo que um presidente do TSE devia estar falando exatamente em eleições livres. Esquecer essa história de voto no papel que isso já passou. Não tem mais como fazer isso. É um debate que já foi extinto. Até o presidente Bolsonaro já disse que com a inclusão ali da Polícia Federal, do Exército e tal, o que já foi uma vitória, significa que a eleição está em melhor qualidade. A eleição tem que convencer a todos. mas o ministro falando dessa forma me preocupa, porque é uma visão distorcida do que é a liberdade de expressão e a verdadeira e atual liberdade de expressão. Mudou, não é mais só, é também, mas não é mais só expressa através de veículos tradicionais de comunicação. e não é mais só.